Oportunidade de qualificação e emprego, um acordo fechado entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Ministério da Cidadania vai permitir a quem faz parte do Bolsa Família e do Cadastro Único ter acesso a cursos de capacitação de graça. Saiba mais na reportagem. São 18 cursos oferecidos de graça a partir da parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, o SENAI, todos na modalidade de ensino à distância. Mas um projeto piloto na cidade de Santos vai ser o pontapé inicial para os cursos presenciais dentro do plano Progredir. A ideia é atender neste momento pelo menos 500 pessoas de baixa renda. A formação de pessoas ou para o emprego, onde elas se engajam junto a uma empresa, uma entidade, ou também para empreender. São vários cursos aí que possibilitam que essas pessoas caminhem por uma linha de empreendedorismo. O plano Progredir tem hoje 117 cursos com inscrições abertas oferecidos por 11 parceiros de todo o país. O programa, lançado em 2017, é coordenado pelo Ministério da Cidadania e voltado ao público do Cadastro Único e do Bolsa Família. Ele traz ações para oferecer oportunidades de qualificação profissional, emprego e renda. São mais de 140 mil pessoas cadastradas com o potencial para realizar os cursos disponíveis. Qualificar e empregar mais pessoas buscando uma nova oportunidade de trabalho, uma nova condição de emprego e renda.